Olá, boa noite a todos que estão aí presente. Até onde eu saiba, está tudo funcionando com áudio, então não vou perder nem tempo adiantando, enchendo o saco, falando de testar o áudio e tudo mais. Estou vendo que já tem uma pessoa que se pronunciou, o Lucas e o Eduardo. Boa noite. Bom, como vocês viram, o objetivo da aula de hoje vai ser trabalhar assuntos da Caixa Econômica Federal. Como a gente ainda não tem aquela pressa toda, porque não é semana que vem a prova, então dá para a gente trabalhar conteúdo com um pouco mais de calma. Eu sei que o Julião passou... Nossa, o que é aquele código que o Francisco escreveu? Eu não sei se no YouTube tem alguma coisa bonitinha, tá? Para mim apareceu um hand pink waving, hand pink waving, o que é isso? Então, ontem, se eu não me engano, de manhã, o professor Julião passou para vocês a parte de porcentagem, que é um assunto bem comum, aparece em todas as provas e tudo mais. E eu poderia falar sobre diversos assuntos da matemática financeira, mas como ele introduziu a porcentagem, eu quero aproveitar e meio que seguir uma ordem, certo? Então a gente vai trabalhar hoje com juros simples. Espero em algum momento ter a chance de trabalhar os assuntos mais ferrados, tabela de amortização, essas coisas, mas isso é um problema do futuro. Por enquanto, vai ser esse assunto de juros simples. Talvez alguns de vocês já saibam de cor, mas sempre aparece uma coisa em outra, uma novidade ou outra, na sua frente. Então, eu já vou começar... Ó, boa noite, pessoal aparecendo. São Miguel na área, isso aí. Eu vou começar já... Deixa eu ver se vai... Isso. Mostrar meu material aí, pô. Que da hora. Eu vou pular. Vai que eu fiz alguma coisa errada ali. Antes de, na verdade, passar o material em si, de passar a matéria, eu quero dar um exemplo pra vocês pra poder diferenciar o juros simples dos juros compostos. Eu sei que muita gente até conhece a fórmula e sabe que a fórmula é diferente, mas eu gosto de mostrar pra você enxergar realmente qual é o resultado diferente que você tem em cada um dos casos, tá bom? De qualquer forma, o que a gente estuda quando você fala sobre juros simples e compostos, basicamente, é o crescimento do dinheiro ao longo do tempo, certo? Você tá trabalhando necessariamente com o dinheiro aumentando ao longo do tempo. Se aumenta pouco, muito, o suficiente pra você, não é o suficiente, sei lá, é outro problema. Mas como ele funciona, o que o cálculo faz, a forma como a gente enxerga essas contas, é exatamente observar ele aumentando. Tem momentos aí da financeira que você pode trabalhar com dinheiro caindo, como, sei lá, investir em ação e tudo mais. Não é exatamente considerado matemática financeira, mas você entende a ideia de aumentou, diminuiu e tal. O oficial da financeira é trabalhar com crescimento. A hora que você define o que é capital, o que é juros, o que é montante, que você bota os nomezinhos técnicos, a gente vai geralmente trabalhar com esse formato da conta. Tá bem? Essas são as palavrinhas principais, aliás, de quando você sabe que a questão é de matemática financeira, quando ele menciona capital, menciona taxa de juros, cara. Você menciona taxa de qualquer coisa, você sabe que é questão de financeira como um todo. Aí, como eu falei, para poder trazer para vocês a diferença aí do juros simples e juros compostos, eu vou supor uma mesma historinha para os dois casos. Deixa só eu fazer uma retinha aqui para separar as coisas. Vamos supor que a gente decide, né, pegou, recebeu aí uma nota de 100 reais e você decide investir esses 100 reais. Tá bem? Então, o valor inicial da minha história vai ser 100 reais. E eu vou acompanhar como esse dinheiro vai crescer ao longo do tempo. Tá bom? Então, para isso, eu vou estabelecer algumas datas. Eu vou, por exemplo, falar que esse aqui é o mês zero. Bom, começou agora a brincadeira, peguei o dinheiro agora, acabei de investir no banco, ainda não passou nenhum tempo considerável, eu vou chamar isso aqui de instante zero da coisa. E eu vou acompanhar ao longo dos meses um, dois, e eu diria que provavelmente o três já é o bastante para você enxergar a diferença entre os dois. Aqui eu vou colocar o cálculo conforme juros simples, e aqui embaixo eu vou botar depois o cálculo conforme juros compostos. E toda vez que você trabalha com essa história de, ah, vou investir o dinheiro, ou às vezes é você adquirindo uma dívida, tá, que são os dois maiores formatos de problema, de qualquer forma você tem um pontapé inicial em alguma transação financeira. Então, tipo, eu estou investindo ou eu estou sacando um dinheiro emprestado que depois eu vou devolver. Espero. É combinado, digamos assim, previamente, a velocidade com que o seu dinheiro vai crescer. Eu sei que existem investimentos diferentes e tal, tem outras coisas, mas para o propósito da financeira é combinado qual vai ser o tipo de crescimento. Esse crescimento costuma ser calculado com base numa porcentagem. Então eu vou colocar a porcentagem 10% ao mês, porque eu quero focar em números redondinhos só para ficar um exemplo agradável. Bom? Então vamos lá, se você investiu 100 reais, a ideia desse crescimento aqui é que você vai ganhar 10% a cada mês. Cada mês que passar, completou um aniversáriozinho de um mês, completou um mês-versário, você vai ganhar 10% do seu dinheiro. E eu joguei justamente números fáceis porque eu não quero perder muito tempo fazendo a conta mesmo com vocês, eu quero mais focar na ideia aqui. Então assim, 10% de 100 reais, por acaso, seria 10 reais. Então no primeiro mês você ficaria com 110, certo? Você investiu os 100 reais, vai olhar sua conta depois de um mês, e você vai perguntar qual é o meu saldo. Pô, está lá, 110. Beleza? Mas você não quer parar aqui a brincadeira, você quer deixar o seu dinheiro rolando. Então se você passar mais um mês, você vai continuar tendo esse crescimento. No geral a gente trabalha com crescimento fixo. Você vai continuar ganhando 10% ao mês. E a sacada do juros simples é que você vai fazer esse cálculo sempre com base no valor que começou a história. Não importa quanto dinheiro você tem agora. Você olhou agora, a sua conta está lá, 110, o juros simples fala, meu, não interessa. Você começou com 100 reais, você ainda vai ganhar 10% em cima desses 100 reais. E dá 10 reais de novo. Então você fica aí com 120. Aí você olha então, passou mais um mês, você acessa sua conta, fala que o meu saldo está lá, pá, 120 reais. E aí o combinado é que esse dinheiro vai continuar crescendo 10% ao mês. Como se trata de juros simples, esse 10% vai ser calculado em cima do valor inicial, do cara que começou a história inteira. Ou seja, 10% de 100 reais de novo. Então você vai ganhar, adivinha, 10 reais de novo. Acho que já deu para entender como vai funcionar essa brincadeira. Você vai ficar com 130 reais, né? E... Sei lá o que você tem para fazer hoje à noite. Se você quiser, você pode passar o resto da noite avançando nessa linha por meses e meses a fio, se divertindo a vessa. Então, mas você consegue entender o formato de como é calculado o juros simples. Vamos sair daqui e fazer a comparação agora com os juros compostos. Qual seria essa mesma história sobre o ponto de vista dos juros compostos? Ou seja, você começou a brincadeira com 100 reais. Chegou ano, o banco investiu 100 reais e falou ao banco, estou investindo vocês. E o combinado é que você vai me pagar 10% ao mês. O meu dinheiro vai crescer 10% a cada mês. E o combinado dessa vez é juros compostos. Vamos ver como é que fica. Então... Passou o primeiro mês e você investiu 100 reais. Aí você combinou que vai ganhar 10% ao mês. Se só o que tem na sua conta é 100 reais, é ele que vai aumentar 10%. E, de novo, 10% de 100 reais, a galera dá 10 reais do mesmo jeito. Então, você vai ficar com 110. Tá bem? Ah, professor, não faz diferença. Calma, calma, calma. O juros compostos é um pouco mais malandro. O juros simples, eu falei pra vocês, quando você chega aqui, o juros simples fala, meu, não interessa o valor que está aqui. Interessa o valor que começou. O juros compostos é exatamente o contrário. Ele fala, meu, não interessa o valor que começou. O seu saldo agora é 110? Esse, que é o seu saldo de agora, vai aumentar 10%. E, assim, não sei se todo mundo manda esses truquezinhos pra você calcular, tipo, 10%, né? Que é um décimo, dá 11 reais, então aumenta 11 reais, vai pra 121. Independente dos atalhos que cada um tem aqui na cabeça pra fazer essa conta, saiba que você vai aumentar 11 reais, você vai ficar com 121 reais. Você percebe que começa a ter uma diferença aqui. E se você deixar ainda o dinheiro investido, você vai aumentar 10% de novo. E, assim, 10% de 121 é 12,1. Sim, é fácil assim calcular 10% das coisas. Tá? É só fazer isso aqui, ó. Esse é um truque que todo mundo conhecia. É 110, essa vez é aqui, ó. Por 100 reais, só bota aqui, ó. Pega uma casa aqui e já era. Dá 12 reais e 10 centavos. Somou que isso aqui vai ficar 133 reais e 10 centavos. Tudo bem? Agora vamos lá, para as observações. Primeiro, eles são fundamentalmente diferentes, né? Em como você faz os cálculos. Os linguajares são todos o mesmo, né? O crescimento, a velocidade e tal. Mas você consegue observar, pelo menos, eu diria que duas coisas logo de cara. O mais óbvio, quem é que cresce mais, certo? É juros compostos. Dada uma mesma taxa, né? Sendo a taxa a mesma para todo mundo, os juros compostos vão crescer mais do que juros simples. Conforme o tempo passa. E o mais estranho é que ele cresce de um jeito mais feio, né? Porque, ó, na boa, na boa. Eu joguei aqui valores que você nem vai encontrar na prova. 100 reais como capital. Como valor que vai começar a história. E taxa de 10%, meu, são os valores mais amigáveis que existem. Ó os juros simples, como foi bonitinho. 100, 110, 120, 130. Como eu falei, você consegue saber qual é o próximo valor sem nem perder tempo fazendo as contas. 140, 150, 160. Você consegue enxergar um padrão, né? Mais ou menos como uma questão de sequências. As coisas. Mas ó os juros compostos, cara. Começou com 100 reais, a taxa é 10%. Nesse mês já tá 133,10 reais. O próximo mês vai tá 146,41 reais. Já vai estar a casa dos centavos aqui. É uma coisa horrível como ele cresce. Porque da forma como ele é calculado, a natureza dele faz esse tipo de coisa. Tá bem? Então, juros compostos, naturalmente, a conta vai ser mais feia. Juros simples tendem a ser mais bonitinha. E se você acha que isso é um... A boa notícia, saiba que não é. O juros simples... As contas de juros compostos, perdão, elas são um pouco mais fechadas. Existe uma única forma de juros compostos e qualquer assunto que você for discutir da financeira que seja meramente relacionado a juros compostos vai passar por aquela fórmula e acabou. O juros simples, não. Ele tem formulinhas diferentes, ele tem leituras diferentes, tem vezes que você faz a conta sem nem precisar da fórmula. Igual eu acabei de fazer. Eu tô fazendo umas contas aqui que nem precisou da fórmula. Tá bem? Então, por o juros simples ser mais fácil de trabalhar, os caras que fazem a prova tem mais chances de botar pra fora aquele lado de nossa, eu vou ferrar esses caras com uma ideia muito nova aqui, entendeu? Então, na verdade, tem que ter um pouquinho de medo com o juros simples. Óbvio que se você tiver o conhecimento das formulinhas, aprender bem como é que funcionam as regras, isso vai se aliviar. Mas uma coisa que eu queria comentar aqui, aproveitar que eu ainda tô de boa no tempo, é que eu falei, tá bom, o juros compostos, a primeira observação que todo mundo faz é que os juros compostos crescem mais, certo? Acho que... Imagina que todo mundo vai concordar. A dúvida é a seguinte, cara. Ele cresce um pouco a mais ou muito mais? É uma pergunta bem idiota, na verdade, porque, assim, depende de alguns fatores. Mas, inicialmente, quando você olha, você fala, ah, professor, pô, um real a mais, né? Professor, pô, três reais. Professor, nossa, como se é mão de vaca, três reais a mais, quase não faz diferença. Se eu tivesse que arredondar isso aqui, não dá pra cá. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos só de, trouxa, imaginar o mês 40 aqui. Tá bem? 40? Mês 30, vai, pode ser o 30. É que o 40, o mais longe, melhor. Mas o 30, tá bom. Mês 30. Se você for ganhando 10 reais a cada mês, ao longo de 30 meses, eu não vou fazer de novo a contínua oficialmente, mas você vai acabar ganhando 300 reais, então, ao todo, você vai ficar com 400 reais aqui. Tá bem? Cada mês ganhando 10 reais, passando 30 meses, você ganhou 300 reais, e você já tinha 100, ficou com 400. Agora, conta em juros compostos, Jesus, peraí, essa, de verdade, eu vou ter que sacar a calculadora aqui, finge que tá tudo normal, e essa calculadora não faz isso. Olha que bacana. Calculadora científica. Então, 1.1 elevado a 30, que eu falei. Beleza. 17,45, mais ou menos. Se você for fazer essa conta em juros compostos, 17,45, ah, não, vai dar aqui. 17.744. Por isso. Dinheiro. Isso aqui é reais, tá? Vírgula alguma coisa, tá? Vamos olhar nessa diferença aqui. Começa pequenininha, né, a distância de um para o outro, né? Mas se você vai alongando o seu tempo, cara, parece totalmente outra conta, parece totalmente outro número. É outra escala de número. Aqui a gente tá no 400, aqui a gente já tá no 1.700. Se eu botasse no 40, essa distância ia ficar mais esticada ainda, cara. É impressionante a diferença. E detalhe, 30 meses é 2 anos e meio, tá? Em 2 anos e meio, olha a baita diferença que tem. Então o juros compostos, ele cresce pouco no começo. Mas, cara, você bota tempo nisso aí, ele vai crescer muito mais. Claro que se você pegar uma taxa um pouco mais realista, tipo de 1% ao mês, de 0,7% ao mês, aí você não vai sentir tanta diferença, não vai ser 4 vezes mais. Mas você ainda assim vai sentir uma boa diferença entre juros compostos e juros simples. Certo? Ele cresce muito mais. E detalhe, vocês viram que essa conta aqui, eu consegui fazer meio que de cabeça. E não é que nós, o senhor é muito foda, o cara manja, ninguém mais vai conseguir, não até dá para fazer. Se bobear, você acompanhou a linha de raciocínio. Enquanto aqui, eu tive que apelar para a calculadora. Essa conta realmente é surreal, ninguém vai fazer na mão nem a pau. Esses dois exemplos, inclusive, estavam aqui só para tentar impressionar a diferença de juros simples e juros compostos. detalhe, quem manda no mundo para a maioria das coisas juros compostos, uma pessoa normal, geralmente só vê juros simples na vida, numa situação real, quando, sei lá, tipo um boleto atrasado, alguma coisa assim, pagar juros, morre, essas coisas. Tá bom? Vamos lá, nomes das coisas. Esse cara que começa, brincadeira, a gente chama de capital. Capital, e às vezes, é chamado de principal, tá? E sim, todo mundo chama de capital, mas de vez em quando tem um cara que faz a questão da prova que ele quer usar o outro nome porque ele se acha especial. Esse aqui é o capital. Se eu falar que a minha história acabou no terceiro mês, e aqui, galera, eu vou começar a focar no juros simples, tá? Vou até apagar isso aqui. Posso apagar? Vocês vão achar que eu ia apagar, né? Ah, o meu juros simples. Os compostos saíram em outro momento. Pronto, foi. Deixa eu ver se alguém vai me xingar. Beleza. Se for me xingar, xinga direto o professor, tá? Não xinga a mãe dele que se bobear, ela tá vendo, né? Foi uma mancada. Vamos lá. O valor final, quando você termina a história, a gente costuma chamar de montante, que é esse valor acumulado. essa variação que você teve, deixa eu usar outra cor, deixa tudo coloridinho, daqui pra cá, tá vendo? Que você começou com 100, terminou com 130, você ganhou 30 reais, isso a gente chama de juros. Eu sei que juros, no geral, tem uma conotação negativa, né, na vida, porque ele costuma pesar mais contra do que a favor, na maioria das pessoas. mas os juros é isso, é o nome dado pro aumento. A matemática financeira, estudo dinheiro crescendo, o valor do crescimento é o que a gente chama de juros, tá? E a tal da velocidade de crescimento, esse é o mais importante, a gente chama de taxa. Taxa de juros, representado pela letra I. De interest, porque é em inglês a coisa aqui. Ah, e o... Já que eu tô usando letrinhas pra tudo, a passagem de tempo, a gente usa N ou T, né? Tem aluno que viciou na letra T. Tanto faz, tanto faz, tanto faz. Eu sou da geração do N ainda. Então, esses aqui são os nomes. O legal de juros simples, diferente dos juros compostos, o legal de juros simples é que dá pra você entender de onde veio essa conta. Claro, cada um aceita mais facilmente a explicaçãozinha que eu vou dar, com base na afinidade com números, mas dá pra entender de onde vem isso aqui. Por que que foi o trim? Tá bom, professor, você ganhou 10 reais três vezes seguidas. Certo? Pô, mas peraí, 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 tá bom. Vamos lá, de onde veio 10 reais? Que conta que eu fiz que gerou esses 10 reais? Ah, professor, você calculou 10% do valor aqui do começo da história. Então, usando a notação de contas de porcentagem, que, de novo, o mestre Julião passou pra vocês, eu fiz isso aqui, ó. Eu calculei 10% do capital. E quando você fala porcentagem B, alguma coisa, né, esse D sempre vira a multiplicação. Bom, isso aqui deu 10 reais, professor. Como é que virou 30, então? Porque aconteceu ao longo de três meses. Então, aqui você já encontra a primeira formulinha. Juros é a formulinha do SIM. O do CIT, né, pra quem usa até aqui. Organizando do jeito mais bonitinho. É assim que funciona. Tá bem? Detalhe. Tem a outra formulinha do montante, que vai estar na próxima página. Quando a gente vai fazer as contas mais avançadas em matemática financeira, talvez você tenha que escrever essa porcentagem de um outro jeito. Porque, primeiro, né, 10% significa isso. É 10 dividido por 100, né. Isso você corta, tchata, mas isso aqui vai dar 0,1. Se você faz realmente a divisão proposta ali na porcentagem, você vai chegar no 0,1. E, de novo, quando você vai fazendo as continhas um pouco mais pesadas, é normal você usar isso aqui. Porque esse número é o mesmo que esse, tá? 10% é 0,1. É meio esquisito escrever desse jeito. Estava até apagado. É meio esquisito. Dependendo da conta que você vai fazer, você tem que usar o 0,1. Quando você faz essa fórmula, por exemplo, você pode optar por usar o i desse jeito, 10% assim. Você pode escrever na forma fracionária. Mas quando a gente chegar nessa outra formulinha aqui, que é a formulinha do montante, esse i precisa estar no que a gente chama de notação decimal. Que é a vírgula, né? Basicamente com vírgula. Bom? Então, finalmente, oficializando a entrada no assunto aqui do juros simples, o chamado regime de capitalização simples, para quem gosta de nome cumprido, é o regime em que a taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial... Ah, onde? Que cagada que eu fiz? Ó, galera. Desculpa, foi mal. Não tira print não. Apaga isso aqui primeiro. Porque capital inicial é uma merda, tá? Libando. Puta lixo. Olha lá. Assim, em cada período da aplicação, os juros são sempre iguais ao produto do capital pela taxa do período. Tá vendo? Essas definições com linguajar, técnico, nunca ajudam ninguém. Ficou bem mais fácil entender a partir daqui. Mas chega uma hora que você é obrigado, pelo menos, a cair nas fórmulas, né? De novo, tem conta de juros simples que dá para você evitar a fórmula. De vez em quando, nessa aula, eu vou comentar, olha, dá para fazer assim. Quando a questão for muito mais fácil sem fórmula, eu até vou falar, olha, meu, vamos fazer sem fórmula. E se vocês fizerem a questão, eu posso depois fazer com a fórmula. Mas juros simples, às vezes, tem essa facilidade. Mas depende da informação que o cara te dá, depende do tipo de coisa, é complicado você arriscar. Tá bem? As fórmulas, apesar de ser desagradável, você ficar decorando, eu entendo que é desagradável, elas têm essa vantagem. De você não precisar ficar reinterpretando a história e pensando, nossa, será que agora eu consigo viajar nas ideias para fazer a conta de outro jeito? Não, você joga os valores ali na fórmula e acabou. E o bacana da fórmula é isso. Essa fórmula compara juros, capital, taxa e N. Então, você vai buscar essas informações no enunciado. Ah, o cara me deu a taxa, me deu N, me deu juros? Tá bom, dá para descobrir o capital. Geralmente, nessas contas, uma das informações, uma das letras, vai, né? Uma das variáveis, você não vai saber logo de cara, você vai descobrir ela através da conta. Tá bom? Por que eu falo isso, né? Porque essa fórmula, na matemática financeira pura, na vida real, a gente fala que é a fórmula para você descobrir os juros, né? Mas quando você está numa questão, tem probleminhas, às vezes o cara faz o contrário, ele te dá os juros e pede o capital. Então, assim, é uma fórmula que relaciona essas variáveis todas, essas quantidadesinhas todas. E sempre que tiver uma só faltando, você fala, puta, eu já conheço, o enunciado me deu capital, taxa e juros. Ah, só falta o N? Legal, é ele que você vai descobrir nessa conta. Como o montante é o valor final acumulado? Ah, que coisa... Sai, sai, sai. O montante, basicamente, é o valor inicial, começou com 100 reais, ganhou 30, terminou com 130. Ele é a soma de capital mais juros. Isso aqui eu me considero como uma fórmula, tá? Ah, professor, logo de cara você me dá três fórmulas. Não, são duas, né? Isso aqui é realmente a explicação do que é montante. Meio que é a definição. Ele é o valor inicial, mais o que quer que tenha crescido ao longo do tempo. Tá bom? E aí, se você fizer as passagens matemáticas correspondentes aqui, ah, porque juros é isso aqui, C vezes I vezes N, e lembrar da parada de colocar em evidência, que nem todo mundo precisa lembrar, você vai chegar na fórmula de baixo. O que eu quero dizer com isso é que essa fórmula não é tão tirada do rabo quanto parece. Ela faz um pouquinho de sentido, óbvio, dentro do linguajar matemático. Tá bem? Mas sim, a forma do montante é capital vezes 1 mais I, que é a taxa, vezes o N. Tudo entre parênteses para você fazer essa conta depois multiplicar no capital. Um detalhe importante que eu quero falar agora, porque senão eu sei que eu vou esquecer, mas vai ser relevante em algum momento dessa aula, é que não importa a fórmula que você está fazendo. E, aliás, não importa se é juros cinto ou juros compostos, não importa se você está trabalhando com taxas equivalentes, taxa real, taxa efetiva, taxa nominal, se é amortização, se é valor presente líquido, se é equivalente, não importa o assunto da matemática financeira, sempre a taxa e a contagem de períodos tem que concordar em relação à unidade. Se você decidiu trabalhar em mês, coisa mensal, tem que estar tudo com mês. Se você vai trabalhar em anual, tem que estar tudo em ano. Se você for trabalhar em semestral, tem que estar tudo em semestres. Certo? Tem que estar sempre na mesma. Dependendo de como é enunciado contra a história, às vezes a galera confunde, é uma pegadinha até que comum, esse tipo de coisa. É só tomar cuidado na hora que você está lendo. Beleza? E aí, o que eu planejo fazer agora? A hora, basicamente, é resolver as questões. Certo? Separei algumas aqui. Não necessariamente garanto que dá para fazer todas, mas eu tentei montar algo que fosse crescendo em termos de dificuldade. Tá bom? Vamos lá. O empréstimo de R$2.000,00 a ser pago em dois anos, a juros simples de 15% ao ano, terá como valor final a ser pago. Estão tranquilo. Para um concurso da Caixa, é difícil aparecer esse nível. Ela aparece em outros concursos. O da Caixa, amigo, isso aqui não vai rolar. Mas, de novo, introduzir a matéria. E não seria difícil fazer isso aqui sem fórmula também. Você poderia, até, como são só dois anos, você poderia fazer mais ou menos o mesmo esquema que eu fiz. E acompanhando a evolução ano a ano, porque são só dois. Então, você poderia fazer isso. Beleza, mas eu preciso ir acostumando você a usar a fórmula, porque chega uma hora que é obrigado a usar. Então, naquele momento, é bom você já estar acostumado. Então, primeiro, você pegou empréstimo de R$2.000,00. Regra. Se você pegou R$2.000,00 emprestado, o valor da sua dívida é o que vai crescer na história. Então, o capital é R$2.000,00. a ser pago em dois anos a juros simples de... Opa, desculpa, dois anos a taxa de 15% ao ano. Ele quer saber qual é o valor final a ser pago. Ou seja, ele está pedindo qual é o montante. Como eu falei, caso você queira usar as fórmulas, ou, na verdade, eu diria que, independente de você querer usar a fórmula ou não, ajuda muito na hora que você estiver lendo o enunciado e coletando as informações, você identificando quem é o que na história. Porque a matemática financeira tem esse linguajar próprio. Ela é uma ciência, digamos assim, já bem montadinha, então ele tem os termos dela mesmo. Então, você consegue associando as coisas com as partes que você usa na fórmula. Ah, o que é capital? O capital é o valor que vai sofrer o crescimento na história. Bem, eu falei que o dinheiro tem que crescer. Então, conforme o dinheiro vai crescendo, você tem a financeira discutindo como é que isso aí funciona e o valor que vai sofrer o crescimento é o capital. Quando você adquire uma dívida, o valor da dívida é o capital. A ser paga em dois anos, tá bom, o ene é dois anos, bota a unidade aqui para não ter problema. A taxa é 15% ao ano, bota aqui, ao ano. O que ele quer? Ah, ele quer um montante, beleza. Se eu for fazer a conta mais direta possível, eu usaria essa formulinha aqui. Porque essa mira direto no montante. Detalhe, eu não faria essa fórmula, tá? eu só vou usar a fórmula para poder mostrar como é que funciona a conta. Até para poder mostrar a novidade, digamos que ainda não apareceu, que é, aqui ó, usando essa fórmula, você tem que trabalhar com a notação decimal. Então, essa taxa, esses 15%, você tem que fazer, digamos assim, a divisão de 15%, que na verdade é 0,15. Não é um desafio muito grande você passar daqui para a notação de vírgula, mas fazer a conta com a vírgula depois é um negócio que muita gente não gosta. Então, seria a capital, que é 2 mil, o 1 mais a taxa, que é 0,15, vezes o N, que é 2. Jogando todos os valores agora, no lugar do C eu boto isso, no lugar do I eu boto isso, porque tem que estar desse jeito, e no lugar do N eu boto isso. Como já está tudo no mesmo tempo. Beleza. Eu diria que a maioria das pessoas aqui não vai cometer essa cagada aqui, mas quando você tem uma soma e um produto na mesma conta, o que você é obrigado a fazer primeiro? Multiplicação. Muito louco, cara, porque nessa matéria é onde eu vejo mais o erro da galera em relação a essa ordem das contas. Eu não sei porquê, não sei porquê. Isso, com curso e em pré-vestibular, assim, tudo que é cursinho, que eu já trabalhei, já, sempre quando tem algum enrosco, de algum aluno que sabe o que está fazendo, mas fez uma cagadinha na conta, é impressionante como nessa matéria aparece esse erro. Se você pergunta para o cara, o que você faz primeiro? Soma um produto? O cara vai falar, bom, faz primeiro uma multiplicação, professor, e na hora aqui, às vezes passa no reflexo, não sei. Ah, professor, é 1,15 vezes 2, acaba escapando. Cara, toma cuidado. Primeiro, você vai fazer a multiplicação, então vai ficar 2 mil, por enquanto, está lá paradinho, ou mais 0,15 vezes 2, dá 0,30, que é 0,3. Agora, você faz a soma, porque tem um parênteses indicando, 2 mil vezes 1,3, e aí você faz essa conta, vai dar 2.600, professor, se empolgou nos zeros, alternativa C. Pô, professor, mas era mais fácil calcular esse 15% aqui, primeiro, que dava 300 reais a cada ano, aí vezes 2 anos, daria 600. Pô, perfeito, perfeito. Quando você pega uma questão que dá pra você dar essa roubadinha, eu sou totalmente a favor, mas é o que eu falei, é arriscado. Eu diria que só a pessoa que realmente já treinou bastante consegue ter esse discernimento. Pô, será que aqui eu consigo roubar sem correr o risco de fazer uma cagada? Ou aqui eu sou obrigado a fazer forma? Pra maioria das pessoas, o ideal é jogar na forma. Porque você até resume problema de interpretação, por exemplo. Aqui é um enunciado muito direto, muito direto. A hora que começa a pegar a questão mais pesada, que ele quer ir e voltar na história, quer fazer a narração toda estragada, pesa bastante. A fórmula linha tem essa vantagem. Você caça os valores que te interessam ali e joga nessa conta. E o Gabriel falou que cometeu esse erro. É, Gabriel, tô ligado. Quem nunca vai, na boa. Então, só que é nessa matéria, cara, é muito louco. É um juros simples quando isso aparece, eu não sei, não sei, eu não consigo entender. Toda vez quando quando tá na sala, assim, na minha frente, eu falo, cara, por favor, por que que você sabe que não é isso? Ele fala, eu sei que não era, mas é o que aconteceu. Eu não sei se tá muito longe esse número do Vs e essa conta salta muito mais aos olhos e isso aqui fica escondidinho, sei lá, sei lá. Sei lá. Mas beleza, ó, então assim, se você for usar a formulinha do montante, desvantagem, na minha opinião, a taxa tem que vir na notação decimal. Cara, passar pra notação decimal até é tranquilo, tá? Você não precisa ficar dividindo por 100 toda hora, não. Ah, porque eu fui lá, 15, dividi por 100. Porque assim, dá pra você observar os dígitos, né? 15 virou 0,15. Virou 0,23. Virou 0,15. É realmente assim, se você tiver, sei lá, 32%, isso aqui vale 0,32. Ah, eu falei 40%. É 0,40. Vulgo 0,4. Ah, porque isso é complicado, 73. Não, é a mesma coisa, é 0,73. O que você faz na porcentagem é deslocar vírgula duas casas. Duas casas, tá? Onde que a galera erra? Quando a taxa é tipo 4%, o cara faz 0,4. Na verdade, é 0,04. Essa gera muito erro também. Ou, principalmente, quando tá assim, né? 1,2%. Isso aqui é 0, opa, 0,12. Viu o exemplo de um erro ali? Ou, pior ainda, quando é 0,3%. É 0,003. O que a porcentagem faz quando você passa pra decimal é gerar esse deslocamento de duas casas, tá? São sempre duas casas que você desloca. Quando é um número inteiro, ele vai criar duas casas. É o 40, a gente não precisa pôr o 0. Duas casas. E quando é número que já tem vírgula, então, ele já tinha uma casa aqui, você anda outras duas. Que nem aqui, era 0,3, a vírgula já tava aqui, você anda outras duas. Então, a transformação de porcentagem pra decimal não chega a ser tão ruim. O problema é pegar esse decimal que você escreveu e fazer a conta. E é onde fica um pouco desagradável pra maioria das pessoas, quem dirá, todo mundo. Beleza. Temos mais uma questãozinha aqui. Se eu não me engano, galera, da listinha aqui que eu separei pra vocês, essa primeira é a única que é uma questão realmente bem bem antiga. Bem antiga, assim, mais uns 6, 7 anos atrás. Essa aqui é a questão desse ano, tá? Obviamente, não dá caixa. Porque não teve prova ainda. Mas é uma questão desse ano. Provavelmente, não era nenhum banco isso aqui, tá? Porque é uma questão, de novo, relativamente simples. Mesma historinha. O Hans aplicou 20 mil reais a juros simples a uma taxa de 5% ao mês e recebeu 6 mil de juros. Então, vamos lá. Capital é 20 mil. Taxa é 5% ao mês e os juros foi de 6 mil. Lembra que os juros é um aumento, né? Então, se você quiser saber o quanto ele sacou ao final da história, sacou 26 mil. Beleza, ele quer saber o tempo, né? O prazo. Basicamente, a letrinha que falta. Aí, tá vendo? Se você quiser, você pode justamente... Ah, por isso aí eu somei os dois, deu 26 mil, que é o valor do montante. E aí, eu usei a fórmula do montante. Capital com mais e vezes e. Você poderia fazer isso aqui. Mas existe uma fórmula que mistura direto juros, capital, taxa e N. Existe uma formulinha que mistura exatamente esses caras. Que é a formulinha do SIM ou do CIT, né? Dependendo como foi que você decorou. Ops, olha, eu fiz isso aqui por regra de 3. Tá. Regra de 3 é aquele assunto mágico que na dúvida você faz ele. Os caras não sabiam o que fazem na prova. Na pior das hipóteses, se você vai chutar, primeiro faz uma regra de 3. Olha se aparece alguma coisa. Ah, porque eu calculei 5% ao mês, vi quanto que era de juros a cada mês e vi quantos meses tinha que passar pra bater isso aqui. Vamos lá. Se for fazer a conta pela formulinha e tal, que eu sou obrigado por enquanto, 20 mil é capital que é 6 mil vezes a taxa que é 5%. Detalhe, galera, uma das vantagens de você usar essa formulinha é que essa taxa não precisa ser transformada na anotação decimal. Você pode, nessa conta aqui, sempre usar a taxa como 5% assim. Ah, eu prefiro sempre fazer a conta do mesmo jeito? Beleza. Dá vontade. vezes o N, que é o que eu quero saber, né? Aí do lado direito tá aqui, ó, tchá, tchá e tchá, tchá. O professor fez a cagada. Olha, tá vendo? Tudo certo. Só que juros é 6 mil, né? Eu falo, porra, como que o juros tá maior que o capital? E o capital é 20 mil, né? Foi mal. Só troquei de lado os negócios, ninguém pra me avisar, vocês tão tudo dormindo, o que é isso? O professor fez um teste, vocês sabem, né? O professor não erra, só se engana. Então, tá. Cortou dois zeros aqui, o de cima com o de baixo, tchá, tchá, tchá. Tem aqui os juros que é 6 mil, é 200 vezes 5, que é mil, vezes o N. Passou dividindo, vai ficar basicamente 6 mil dividido por mil. Tchá, 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 o N vale 6. Detalhe, tá? Pegadinha comum pra caramba aqui. Eu falei que em qualquer momento na matemática financeira, taxa, I, N, ou T, sei lá qual é a letra que cada um que vocês usam, tem que sempre concordar em relação ao período. Então, quando você vai jogar na conta os dois valores, quando você conhece os dois números, você tem que garantir que eles estão na mesma unidade, que foi o que a gente fez aqui. Quando um deles é incógnita, tá vendo que a taxa era 5% e eu usei 5%, quer dizer que eu tô automaticamente trabalhando com essa unidade de tempo. Então, esse N, independente do que o cara poderia me pedir depois, ele automaticamente já vem em meses. Nessa questão, eu sei que isso não é um problema. Ninguém ia ver 6 meses e ia chutar D, 8, tá ligado? Ninguém ia fazer isso. Mas tem outras questões que pode dar uma certa confusão. Porque às vezes o cara pergunta quantos trimestres são. Nossa, adoram fazer isso. Adoram. Ou pior, a conta era trimestral, você acha 6 trimestres e aí a resposta tem meses, em anos e tal. Então, o joguinho de unidades você tem que ficar especialmente ligado. Porque é a hora que até os caras que manjam a matéria podem cometer erro. Mas não é por desconhecimento. É, passou. E sim, Gabriel, só esses 6 meses, cara. acho que você fez antes de mim, né? Porque eu tive que apagar e refazer a conta porque eu fiz a cagada ali. Vamos lá. Deixa eu ver se isso aqui vale a pena que eu tô olhando o relógio. Dá pra fazer. Ah, porque a pergunta aqui é outra. A empresa Delta comprou mercadorias em 1 do 1 de 2022 no valor de 60 mil reais. Em 31 do 10 de 2022 a empresa Delta pagou toda a dívida. E a soma do principal o que eu falei agora, pô? Tem sempre um cara que quer se sentir especial e ele quer botar o nomezinho que ninguém usa da parada. Isso aqui é capital, tá? Isso aqui é capital. Então, a Delta pagou toda a dívida e a soma do principal e dos juros foi 78 mil. Isso aqui seria um montante. Cadê? Aqui. A soma do capital com os juros é um montante. Mas, de novo, mesmo que você não encarasse isso como uma fórmula, né? Se você for pela interpretação, ah, legal, o principal que é um nomezinho diferente é o valor inicial, os juros é o valor que aumentou e juntando tudo a soma, porque a soma ele fala aqui, né? A soma tudo é 78 mil. Beleza. Então, isso aqui é montante. E o capital, na verdade, é isso aqui, tá? Se você pegou uma dívida de 60 mil, a não ser que você tenha pagado uma entrada, quando você adquirir a dívida só, não faz sentido. Beleza. O capital, então, é 60 mil. O montante é 78 mil e ele deu aqui uma linha do tempo muito louca, né? Vamos, vamos de novo, oficializar as informações que o enunciado apresentou. 60 mil, montante é 78 mil, o prazo é o que eu consigo descobrir se eu analisar isso aqui. E toma cuidado com o jogo de 1 até 31, tá? 31 do 10 é o último dia de outubro, ou seja, já passou o outubro inteiro e aqui era o comecinho de janeiro. Se algo fosse do 1 até 31 do 1 isso aqui seria um mês que é o mês de janeiro. Então, não é absurd, aqui ainda não passou o mês 10, hein, cara? Então, na verdade, foram no 9. Não, 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 aqui é o último dia já. Foram 10 meses aqui. Bom, talvez pudesse ter alguma pegadinha nesses 10, 9, coisa assim. Tá bom, a pergunta dele é isso aqui, qual é a taxa? Ah, e detalhe, ele quer a taxa mensal, ó, eu tô muito bonzinho. Por enquanto, só peguei questões que a unidade já tá vindo totalmente amigável, você não precisa se preocupar com isso, é só fazer a conta certa. De novo, várias caminhas pra se seguir. Quem, de novo, já fica um pouco mais à vontade na matéria? Faça do jeito que achar mais rápido, mais prático, o jeito que você acha é o que você faria na prova. Tá bem? Eu ainda me sinto um pouco preso a usar formulinhas. Vai chegar a hora que eu vou falar, olha galera, essa aqui sem fórmula, tem que tomar muito cuidado. Inclusive, uma boa dica pra te ajudar a decorar a fórmula, tá? Toda vez que você for usar a fórmula, escreve ela de novo. Eu ajudo. 78 mil é igual a 60 mil 1 mais e vezes 10. Eu não sei se todo mundo pensar em distribuir aqui, se alguém pensar em passar dividindo, passar dividindo eu acho bem melhor, mas eu não sei se todo mundo pensaria nisso, então eu vou distribuir. Então vai ficar 78 mil. Acaba alongando demais a conta não fazer isso, mas tudo bem. 60 mil vezes 1 dá 60 mil. E 60 mil vezes 10i dá 600 mil i. Jesus. O que eu vou fazer? Eu vou passar isso pra cá subtraindo, porque tá somando, vai passar subtraindo. E 78 mil subtraindo 60 mil dá 18 mil. E eu vou passar aqui dividindo. Vou deixar na ordem que a gente tá acostumado, né? Ah, professor, eu pensei em trabalhar tudo na unidade mil. Então aqui era 60, aqui era 78. Nossa, você já economizou quantos zeros já economizou. Inclusive, eu sou muito fã disso aí, tá? Eu sou fã. Eu ainda não fiz isso porque eu tô teimando comigo mesmo. Mas eu faria a conta assim, ó. Porque é aquilo, cara. De novo, quem aqui pode falar que nunca botou um zero a mais ou um zero a menos na conta? Inclusive, eu tô até confirmando de novo pra ver se eu não fiz isso exatamente agora. Já aconteceu. Provavelmente com todo mundo, né? Tchau, tchau, tchau. Dizou dividido por 600. Assim, de novo, cada um vai fazer essa conta num certo ritmo, mas vai dar 0,03. Tá bom? E assim, o que eu queria mostrar aqui? Caso você faça uma conta através das fórmulas, até provavelmente se você usar a formulinha dos juros, vamos supor que você manipule um pouco as informações pra jogar essa. Ah, porque aqui você falou que não aparecia vírgula, então eu comecei a conta assim. Mas como o i é a informação que você quer saber, provavelmente você vai chegar nessa conta de qualquer jeito. Aí você basicamente tem que fazer essa continha contrária. Você tá com o número escrito assim, com as vírgulas, e você quer voltar pra anotação de porcentagem. E como o deslocamento é de duas casas, aqui é 3%. Aparece, o cantinho aparece. Alternativa B, que o Gabriel também já tinha sacado antes. qual seria, na minha opinião, o melhor jeito pra fazer aqui? Vai, vamos lá. Porque esse aqui me incomodou tem que fazer todas essas contas. Seria primeiro, descobrir o valor dos juros aqui, que é 18 mil. Galera, se são 18 mil ao longo de 10 meses, quer dizer que a cada mês você ganhou 1.800. E aí você pode só descobrir o 1.800, que porcentagem ele vale dos 60 mil. Então seria melhor fazer sem as fórmulas. Tá bem? São poucos os momentos que eu realmente defendo a fórmula como única saída. Ou como melhor saída. A fórmula tem aquela vantagem, ela garante. Você fez a fórmula, você vai talvez perder mais tempo, mas talvez, talvez, defendo a conta. Mas você, tomando os devidos cuidados, você chega, você chega. Porque essa improvisada que eu fiz aqui, eu não sei se todo mundo fica à vontade. Porque o juros é o acumulado na história inteira. De ganho, né? Perdão. O juros é o ganho acumulado na história inteira. Ah, foi ao longo de 10 meses? Vamos descobrir o ganho a cada mês. Porque juros simples tem essa vantagem. O ganho é sempre o mesmo. Então se em 10 meses você acumulou dos 8 mil, a cada mês você ganhou 1.800. Isso aqui é o quanto você ganha a cada mês. E o quanto a gente ganha a cada mês a gente calcula, na verdade, como porcentagem. De quem? Do valor que começou a história. Então você poderia uma regra de 3. 60 mil é 100%. 1.800 é X. Acabou? Seria uma conta bem mais prática. E de novo, eu não sei se eu falei isso antes, eu acho que eu falei isso só agora, mas essas facilidades de você achar que eu posso usar juros simples, pode fazer outra coisa, só, desculpa, vou usar a regra de 3, tudo mais, isso só existe em juros simples. A hora que você for fazer uma questão aí, você está lá na plataforma do quê? Aparecer uma questão, eu estou estudando financeira, aparecer uma questão em juros compostos, joga fora isso aí, não tem absolutamente nada a ver. Essa que eu fiz aqui, a pessoa é de 1.800, desculpa, é 18 mil acumulado por 10 meses, a cada mês foi 1.800. Isso em juros compostos é um crime, não pode fazer isso, isso está errado demais assim. Geralmente vai ter uma alternativa esperando, o cara que faz a prova sabe que existe esse erro, ele deixa uma alternativa para quem acha que é simples assim. Bom, em juros compostos você não tem essa facilidade, aqui a gente tem, então aproveita. Deixa eu ver. Ah, tá, essa aqui é uma questão legal. Legal? Legal, porque tem mês e ano, né? Tá bom, né? Certo valor foi aplicado em juros simples, não conheço o capital pelo visto, durante dois anos. com taxa de juros de 5% ao mês. No final do período o valor resgatado foi de 880. No final, o valor total resgatado, o valor acumulado é o montante. Vai traduzindo para as informações. Agora, se você for fazer qualquer versão da fórmula, seja de juros, seja de montante, seja de qualquer uma delas. Ah, foi montante, capital, 1 mais i vezes n. Se você aqui usa 5% e aqui usa 2%, você errou. Quase. Ai, dava para ter alternativa ainda para te pegar, mas eles não colocaram. Dá para fazer uma conta bonitinha. Então assim, você vai errar, vai cometer um erro aqui. Por isso que eu falo que é legal quando você for passar as informações do enunciado a limpo, já, ó, e se você está na prova, a hora que você fez isso aqui, já bota isso aqui, para você ficar esperto. Você não comete erro nenhum. De novo, tem questão que é mais fácil você cometer esse erro, tá? Algumas a gente percebe mais facilmente o problema. Então assim, você tem duas unidades diferentes. Você precisa passar as duas para a mesma unidade de tempo. O mais óbvio aqui seria você passar isso aqui para meses. porque cada ano tem 12 meses. Então, dois anos vai ter 24 meses. Ou seja, você ignora essa informação, tá? Quando você fez essa troca, você passa a desprezar essa outra informação. Você vai fazer a conta com isso aqui, ó. Eu até vou fazer assim, né? Então, montante, capital, mais i vezes n. Essa é uma questão dificílima de você acertar as contas se você não usar a fórmula. Ah, professor, eu calculei 5% de 880. É, se você fez isso, você já errou. Não importa o que mais você fez. Se você fez isso, você já errou. A não ser que você me fale, não, professor, eu fiz essa conta e apaguei porque tava errado e eu fiz outra coisa, tá? Mas se você começou calculando 5% de 880, porque, ah, o professor falou que juros 5% tem vários atalhos, dá pra fazer regra de 3, tudo mais. Não, toma cuidado, toma muito cuidado, muito cuidado. Aqui, aqui dá merda. Porque a taxa de juros, eu falei pra vocês, ela é calculada em cima do capital, não em cima do montante. Se você tem uma mesma porcentagem e você joga ela em lugares diferentes, a mesma porcentagem é aplicada a números diferentes, vai dar valores diferentes. Então, a conta não vai dar certo. Essa é uma que você fica um pouco mais refém da fórmula. Teria que ter muito conhecimento aqui pra poder não usar a fórmula do jeito certo, claro. 5% 0,05 vezes 24, faz a multiplicação primeiro, 880, 880, 880, talvez 1 mais, 0,05 vai dar 1,2 essa multiplicação. Professor, como é que, como é que você fez essa conta tão rápido, né? Você é um ser ultra inteligente acima da espécie humana? Óbvio que não, sou totalmente limitado. De 10%, esse é o melhor número pra ser robô. As pessoas, sabe? 10% de 24, se fosse aqui 0,1, seria 2,4. Eu peguei metade disso, 1,2. Eu já vi que tem um colega ali, Basílio, falando o que é realmente uma verdade que eu ouvi a vida inteira como professor. Não, professor, o conceito aqui da financeira é de boa. Meu problema é quem? A matemática. O negócio não entra na cabeça, mas eu vou aprender. Pelo menos a postura tá perfeita, isso aí. 1 mais 1,2 dá 2,2. O que tá multiplicando passa dividindo. Ó, aproveitando o comentário do colega ali do Basílio, eu sei que conta com vírgula, divisão com vírgula é um negócio um pouco avançado pra muitas pessoas. Como o meu objetivo aqui é focar na parte do juros simples, tal, da matemática financeira mesmo, essa parte que é dar pra vocês aprender em outro momento, eu não vou relembrar as regras. Ah, como é que você faz a divisão? Olha, você vai lá iguala as casas decimais, corta vírgula. Aqui eu já vou botar direto o resultado. Tá bem, 400. Em outro momento, quem sabe a gente tem tempo mais tranquilo pra poder lembrar como é que se faz divisão com vírgula. É realmente um problema agradável. tá bem? Tá ruim? A garganta ruim? Beleza. Ah, boa. Ainda bem que eu vi outra questão. Onde tá a câmera? Tá aqui, beleza. Eu lembrei de comentário que eu ia fazer aqui e eu já tava esquecendo porque o professor tem a memória de merda. A gente passou por esse problema nessa questão, que é dois anos e a taxa de 5% ao mês. Eu falei que você tem que corrigir esse problema. Geralmente, né, eu diria que pra maioria das pessoas era mais fácil realmente passar isso aqui pra mês, 24 meses. mas em juros simples é fácil, às vezes a conta é um pouco chata, mas é fácil a ideia de você transformar essa taxa em uma taxa anual. Ela é realmente fácil. Se você quer passar de mês pra ano, bom, por quê? Porque o ano tem 12 meses, então você vai precisar que essa taxa mensal corra 12 vezes. Sabe o que você faz? Você faz 12 vezes a taxa mensal. É 60% ao ano. Então você poderia fazer a questão usando dois anos e essa taxa. Quer ver? Eu sei que tem uns alunos teimosos aí que falam ah, pô, duvido, cara, você mudou tanta coisa aposta que vai ficar diferente. O montante era 880, acho que era isso. O 1 mais. A taxa agora é 60% ao ano, é 0,6, 0,60, o 0 ali você pode comer. Peso N, que em anos são dois anos vezes dois. Galera, essa multiplicação dá 1,2 do mesmo jeito. É a mesma conta, vai dar 2,2 exatamente igual deu aqui, ó. Então se você faz uma escolha diferente, a conta se corrige. E de verdade, você poderia, eu não sei por que você faria isso, tá? Mas você poderia ser super ousado e falar, professor, o cara me deu anos e meses e eu tô afim de trabalhar com semestres. Por quê? Porque eu tô, professor. Eu faço o que eu quero. Dois anos são quatro semestres e aí você conseguiria passar a taxa mensal com uma taxa semestral. São seis meses, seis vezes cinco por cento, vai dar 30% ao semestre. Se você fizer a conta com esses valores, aí você ignora tanto esse quanto esse, a conta vai dar a mesma. Porque quatro vezes trinta vai dar também 1,2 aqui, ó. Vai dar tudo igual. Eu falo isso porque às vezes tem um aluno que fala, pô, professor, eu não sabia qual unidade que era certa pra trabalhar. Se você tomar os devidos cuidados, a matemática se corrige, ela se adapta e ela faz a conta da certa independente dessa sua escolha, fazendo de novo as contas certas pras correções aí. Por conta do horário, eu vou fazer um bagulho muito arriscado aqui. Tem que pegar uma questão que caiu na prova da Caixa 2021. Eu não sei qual dos concursos que era esse, tá? Eu não lembro agora. Provavelmente vocês devem saber melhor do que eu. Mas eu achei essa prova na internet. Eu até conferi várias vezes porque eu não lembrava de ter tido prova da Caixa 2021, mas minha memória é uma merda. Então eu fui atrás. E olha a diferença do tamanho denunciado já, certo? Já começa aí. A gente na aula pra ir aprendendo as coisas, tem que ter um bagulhinho mais direto. O capital é esse, montante, juros, taxa, blá blá blá. Pô, chegou na prova, o cara vai improvisar uma historinha muito louca ali. Um cliente pagou. Um cliente pagou via internet banking, que faz toda a diferença do mundo, né? Saber isso aqui. Quatro duplicatas vencidas com exatamente dois dias de atraso, cujos valores de face são 4.200, 3.800, 2.600, 7.400 reais. Valor de face, galera. Puta, eu... Ah, pessoal, o valor de face é capital? Não, não, não. Depende, depende, depende. Isso aí depende. Tem outros momentos da lógica, da matemática financeira em que o valor de face pode ser o montante da história, tá? Aliás, uma história às vezes parecida com essa. É considerado o valor de face o valor que está escrito, digamos, na duplicata, que está escrito na nota. Porque às vezes acontece de você ter questão em que você adianta o pagamento, o recebimento aí da duplicata, da... da... da nota que eu falei que está lá escrito. É da promissória, às vezes, né? Nem sei se existe isso ainda, mas já vi questão que fala disso. Então, às vezes, você paga adiantado, às vezes, você paga atrasado. Então, em cima desse valor você pode ter alguma variação. Está escrito aqui 2.000 reais. Ah, você pagou antes você vai pagar menos que 2.000 reais. Ah, você pagou depois pagou atrasado, juros, tudo mais, multa, né? Tá. Aí você vai pagar mais. Passar desse valor. Então, entenda que o valor de face é o valor que estava escrito ali num papelzinho. E se isso é capital, se isso é montante ou se é qualquer outra coisa, depende do que você está fazendo com esse valor. Você está adiantando para pagar menos, que é uma opção que existe no mundo real para quem trabalha com duplicatas, que são pouquíssimas pessoas no mundo. Ah, você pagou atrasado, paga depois e tal. Quando a gente discute, por exemplo, a matéria de desconto, desconto simples, desconto composto, desconto comercial, desconto racional, desconto bancário, essas coisas, valor de face é uma ideia que aparece. Essas duplicatas, justamente esse desconto de títulos de governo pode acontecer. Então, geralmente, naquelas questões, o valor de face acaba sendo montante. Bom, então, o cara já jogou uma palavra aqui que é feita para te despistar. Professor, eu nunca fiz uma aula de matemática financeira avançada, eu só mando realmente juros simples, juros compostos, ou até isso, eu esqueci, estou vendo a aula aqui, lembrando umas seguidinhas outras. Tá bom, aí talvez você não perceba a pegadinha que pode rolar aqui, entendeu? Mas na prova, supondo que você se preparou para a prova, na prova, essa questão já te confunde. Porque o valor de face é um termo que a gente usa em outra matéria da financeira, e geralmente ele acaba sendo montante. Aquele é capital. porque ele fala, estava escrito no título 4.200, você pagou depois, então você vai pagar os juros em cima desses 4.200. Bom, nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples à taxa de 6% ao mês. Mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando-se o mês comercial 30 dias, ele até foi bonzinho, ele poderia não falar isso, mas a ideia de ano comercial ou mês comercial é isso. mês de 30 dias, ano de 360 dias. O valor total pago em reais para essas 4 duplicatas. Aproveitando que, imagino que todo mundo que sobrou na aula está cansado, eu vou tentar acelerar a resolução. Por quê? Porque você tem vários valores diferentes e todos eles estão sujeitos às mesmíssimas condições. A mesma multa percentual, a mesma taxa percentual, os mesmos dias de atraso, as mesmas formas de negociações, aí, tudo é uma coisa. É mais ou menos assim, o cara deveria ter pagado isso aqui tudo num dia só. Ele não pagou, vamos descobrir qual foi a dívida que o cara ficou. pô, dá para fazer esse jogo, entendeu? Que seria você justamente somar 4.200 com 3.800 com 3.600 com 7.400. Esse coisa dá 10.000, 4.000, somou dá 18.000. Esse é o 18.000. Esse é o total, digamos, que você está devendo. Você pode encarar esse aqui como capital, porque esse é o valor que está sofrendo o crescimento. Eu falei, capital é o valor que sofre o crescimento. A taxa é de 6% ao mês por um prazo de 12 dias. Cara, 12 dias. Alguém aí, de imediato, pensou, porra, 12 dias são 2 quintos de um mês, hein? Pô, fácil, cara. Manda outra mais difícil, hein? Eu diria que é pouco provável. Eu diria que até mesmo se eu falo, olha, são 2 quintos de um mês, a maioria não vai nem gostar de ter que enxergar desse jeito. Por que eu estou falando isso? Porque passar isso aqui para mês vai ser horrível. O melhor vai ser passar isso aqui para taxa diária porque taxa de juros em juros simples é fácil você mexer. A conta às vezes pode ser desagradável, mas é fácil você mexer. É 6% ao mês, eu quero descobrir a versão ao dia, o mês tem 30 dias. Então, isso aqui vai ser o valor acumulado em 30 dias. Então, a cada dia eu tenho que pegar esse 6% e dividir por 30. Vai dar 0,5% ao dia. Pronto. Unidades igualadas. De novo, não que seja uma continha agradável para todo mundo, eu entendo que é um pouco desagradável fazer isso aqui, mas pelo menos a primeira tentativa do cara me confundir de mudar a unidade já foi superada. e ele quer saber o valor total pago no final, ou seja, contando também os juros. Então, o montante seria a capital 1 mais e vezes n. Tem vezes que eu mesmo me odeio por refazer essas mesmas fórmulas. O montante seria então 18 mil vezes 1 mais 12 vezes 0,5% que é 0,005. já tem uma casa, tem que dar outras duas. Bem? Isso aqui vai dar 0,06. Somou com 1. Aqui eu vou acelerar um pouquinho a conta. 1,06. Ou 2,4%. Exato. Espera aí que eu fiz uma cagada aqui para variar, né? O professor quando vai ficando tarde vai fazendo merda. Isso aqui não é 0,5 não. Isso aqui é 0,2%. 0,02. Bem, aí isso aqui foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Cagadinha aqui. Isso aqui vai dar 1,01024. Beleza. Essa conta tem uma pegadinha ainda, tá? Se você fizer isso aqui vai dar 18,432. Tá bom? Que é isso aqui. Mas aí você está esquecendo essa multa. Certo? Então você tem que ainda acrescentar a multa que seria 2% do que? Sobre o valor de face que é isso aqui. 18,000. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai dar 360, que se você somar com esse fazendo a conta com mais cuidado que o professor fez vai dar 18,792. Mas o que eu falei é o que eu falei repara que começo de aula a gente faz as continhas simples, pega o enunciado direto e tal. Na prova o cara pode contar uma história zona. Repara que ele fez questão de mencionar uma história em que ele te deu vários valores e o que te endereçava era juntar tudo. Você junta tudo pronto, a conta fica uma coisa só. Ah, e tem o problema da taxa aqui que teve que tomar o cuidado aqui com a conta que o professor não tomou cuidado 0,002. Você jogou no montante. Aí se você fez toda, imagina que da hora você fez todas essas contas tomou todos os cuidados e chega depois de muito esforço nesse número cara a chance de você marcar o T ativar é muito grande. Aí você esqueceu dessa informação da multa. Bom, o ideal é sempre sublinhando coisa assim para mostrar. Ah, dá para jogar multa no meio dessa conta? A multa não divide por 30? Não, não, não. A multa é de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Acabou. Não é uma multa a cada dia, a cada mês, tal, tal. A multa é um valor só para considerar no final. Aí se somar esse nesse, né? Da 18.792B que é o que o Davidson falou também. Tato. Beleza? Eu diria que é isso aí, né? 8 e 10 já o pessoal deve estar cansado. Eu espero, então, que tenha dado para entender alguma coisa que o professor fez. Deixa eu voltar aqui, então. Tá bem? Foi um prazer estar aqui com vocês. A ideia vai ser ir avançando nas matérias, né? Como eu falei lá no começo. Em algum momento vocês vão ver os compostos e tentar depois pegar as matérias mais cabeludas, né? Que nem todo mundo costuma conhecer, né? Tipo, tabela de amortização, taxa real, taxa aparente, taxa nominal e taxa efetiva que é uma baita confusão. Mas isso é um negócio que vai ficar para quando surgir a oportunidade dos professores, tá bom? Espero que vocês continuem acompanhando. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Agradeço a companhia e a participação de todo mundo. E, sei lá, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.